Tandarão, Tandarão Tudo na casa, Samba, Supremo Ó, que escabe, Algo, Porto e Sereno Tandarão, Tandarão, Tandarão 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 Oh, que esposa, negra que riposa Ah, mas tem, no, sai, tem, no, no A vida pra mim, cê é o vestido que soia de ti Guarda que há no sete, tu sei bella, não me falo mais Não sabe se passa e vai, fino a quando tu eras A vida pra mim, cê é o vestido que soia de ti Para a saúde pra mim, cê é o vestido que soia Eu não posso voltar a mim Quando eu vou te dar, te dou, te dou, te dou E se eu não vou te dar, eu não posso voltar a mim Quando eu vou te dar, eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Tchau, tchau a todos!